A maior treta está prestes a começar, Homelander contra o Nolan, o Omni-Man em Mortal Kombat 1. Galera, quem será que vai vencer essa treta no Mortal Kombat 1? Que a gente vai ver daqui um meizinho, né? Já tá bem perto aí pra gente ver o Capitão Pátria e o Homelander contra o Omni-Man. Bem, nesse vídeo aqui a gente vai discutir fraquezas, inverso e comparações entre os dois personagens. Quem é melhor? Será que vai sair aqui algum vencedor? Não é pra ficar bravo, hein? Comigo, convencedor. Já vai deixando o like porque esse vídeo tá dando um trampo da peiga de bom. Bora lá conferir! A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa treta será avaliada no universo de Mortal Kombat. Não é no universo de The Boys e nem no universo do Nolan, do Omni-Man, né? No universo do Invencible. É no universo, na magia de Mortal Kombat. Você sabe aí que Mortal Kombat Universo é cheio de magia. Aguarde isso aí porque no meio do vídeo vocês vão entender. Tem muita magia, tem os titãs, tem muita coisa, linha do tempo, volta do tempo. Vocês conhecem a história de Mortal Kombat. Se vocês são fãs aí ou não são fãs, ninguém nunca morre, todo mundo volta. É cheio de magia. Então vocês têm que ter em mente que a gente vai avaliar o Omni-Man e o Homelander, o Capitão Pátria, dentro do universo de Mortal Kombat, que é isso que vai acontecer no jogo. O Homelander é apenas um humano, uma cobaia, né? Que foi ali, pega pelo composto, vê pela Voight, né? Foram feitas as pesquisas ali tudo. E foi o melhor resultado que eles tiveram. A gente se assemelha muito ao Homelander porque ele é igualzinho o Superman, né? Ele tem os poderes de visão de raio de calor, tem visão de raio-x, super audição, olfato, né? Ele é igualzinho o Superman, é quase igual o Superman, mas ele não tem a fraqueza de Kriptonita. E a gente vai falar agora as coisas do Nolan, do Omni-Man e também as fraquezas. Porque o Nolan tem muitas fraquezas e dentro do universo de Mortal Kombat, isso aí pode ser uma boa pro Homelander. Superioridade do Nolan, né? Do Omni-Man, né? O Nolan, a gente sabe que é um ser interplanetário, galáctico, né? É um ser alienígena, não é humano, né? É um ser aí que destruiu um planeta com um murro, né? O cara destruiu uma civilização inteira, na porrada, né? Mas ele tem muitas fraquezas. Além disso, quanto mais ele envelhece, né? O Omni-Man, o Nolan, ele fica mais forte. Ele vai treinando, ele vive milhares de anos, né? Milhares, milênios aí de anos de preparo ali e de batalha, de experiência. Então, isso aí eleva muito. O Nolan não tem visão de raio-x, né? Não tem visão de calor, assim como o Homelander tem. Não tem nada disso. Mas a força dele é incomparável. Se a gente pegar os dois universos, The Boys e Invincible, aí não dá graça, né? Aí seria desleal com o Homelander, né? Homelander, igual eu falei, é um simples humano ali com o medicamento da Voight ali, com o composto V, que foi o que mais deu certo. Ele é um titã lá no universo do The Boys, mas se ele fosse para o universo do Nolan ali, meu Deus do céu, né? Mas as fraquezas do Nolan é tudo que o Homelander tem. Olha as fraquezas do Omni-Man, do Nolan. Tem várias fraquezas, galera. O vírus flagelo, né? Que foi uma coalização de planetas que desenvolveu aí uma arma biológica lá. É como um vírus de flagelo, né? Ele tem isso aí. O Nolan tem uma fraqueza que o Homelander tem na mão, né? Ainda mais se você assistir a série, você já vai pegar a referência, né? São sons intensos e altas frequências, né? Ele não pode ali ouvir um estouro, um tapão do Homelander, ele não pode trancar, que ele já perde ali o equilíbrio e já cai, né? É isso aí que o Homelander tem. Ele tem na mão isso aí, né? Ele tem a planta Klaxus, que é só no universo aí do Invencible, então a gente não conta, né? O envelhecimento e juventude. Isso aí é um poder, né? Na verdade, não é uma fraqueza, porque o Nolan já é velho, né? A gente sabe ali que no universo do Invencible, quanto mais jovem ali, menos forte o personagem é. Por exemplo, você vê ali o filho dele tomando pancada toda hora ali no desenho, né? No anime. O Nolan aí tem idades milenares, né? Idade, preparo aí, milenares. Uma coisa que o Nolan também, é meio estranho isso, mas uma fraqueza que ele tem é calor intenso. Só que o cara já atravessou um planeta, um núcleo, né? Num murro, aí eu já não sei, né? Eu não sei como que fica isso. Mas falam que ele tem fraqueza a calor intenso. Apesar de sua pele grossa e fator de cura poderoso, os vultrinamitas são sensíveis ao calor extremo. Coisa que o Homelander pode soltar do olho, né? Mas acho que não, acho que aquele... Mas lembrando, não é pra comparar os dois universos. É pra colocar os dois no universo de Mortal Kombat, que é o que vai acontecer, né? E aí, ao calor extremo, o Nolan teria fraqueza, né? Há um calor extremo ali, até o Scorpion, né? O Scorpion soltando fogo ali, sei lá, né? O que faria machucar o Nolan? A gente vê o Nolan lutando com o Johnny Cage, né? Por que não? É o universo de Mortal Kombat, tudo pode acontecer. Tem mais ataques internos. Coisas internas que vêm de dentro ali. Sei lá, uma bombinha ali. O Nolan engolir, o negócio estourar dentro. Arregaça ele. É descoberto que os vultrinamitas são vulneráveis a ataques internos. Revelam uma fraqueza crucial. Um vultrimita alternativo foi derrotado por um ataque cirúrgico. Indicando que o cérebro e o cérebro são suscetíveis a danos graves. Aí, o Nolan, né? Outra fraqueza dele, que vocês vão dar risada, mas é o amor. É o amor, o poder do amor. Você já viu ali o Omni-Man, que ele fica meio na bad, né? Tudo, ele pega um pouco da humanidade, um pouco. Mesmo que ele é um tirano maluco, loucão, né? Mas a fraqueza dele é o amor. Quem é que manipula as pessoas, né? Homelander, mano. Será que o Homelander teria chance? No universo, não, galera. Dando um ponto final aqui. Se a gente colocasse o Omni-Man contra o Homelander nos dois universos, sei lá. Se o Homelander vai para o universo do Nolan, o Homelander perderia. Fácil, fácil. O Nolan acabava com ele rapidinho. Por mais que eu goste mais do Capitão Pátrio e do Homelander. Que eu vou matar todos os Omni-Man da KL. Confia. E aí, se o Nolan fosse para o universo The Boys, o Nolan ia dar um murro na Terra e destruir também. Por isso que ele é a maior ameaça também ali na Terra. Então, um entrando no outro universo do outro, o Omni-Man sempre venceria, né? Agora, em Mortal Kombat, pensa. É um reino cheio de magia, né? Magia que eu falo não é coisa de bonitinho, não. É magia mesmo. Magia. Necromancia. Magia. Feitiçaria. Um monte de coisa que vocês conhecem, né? Shantzun. Ikonchi. Shao Kahn. Magia Negra. Um monte de coisa. Olha, YouTube. Estou falando coisa de videogame, hein? Não vem pôr restrição no vídeo, não. Que está o trampo da osso. E deixem o like, galera. Não se esqueçam. Vamos continuando aqui. Então, é colocando os dois, né? Os dois aí no universo. Ainda a gente não viu a gameplay do Homelander ainda, né? Mas com certeza vai ter aquele tapão, né? Pra também... Porque ali o Homelander e o Omni-Man, nossa, vai ser tanta luta com esses dois personagens. Até quem não gosta de Mortal Kombat vai comprar o jogo e os dois bonecos pra jogar um contra o outro. Com certeza. Quem é fã aí da cultura pop, desses Supermans, né? Essas versões de Supermans e o Homelander, né? São duas versões aí malignas do Superman. O Homelander, de um lado, loucão, que é chorão ali, tudo. Tem aquele meme que ele bebe o leite, tudo. E na série The Boys, a gente só viu o Homelander nunca com alienígena. Não tem alienígena. Lógico, igual eu falei, as duas propostas aí dos dois universos são totalmente diferentes, né? A gente só viu o Homelander ali destruir o humano ali, jogar um jato, destruir avião com raio laser do olho, né? Nada de enfrentar aí uma civilização, socar um planeta ali, viajar no vácuo. O Omni-Man, eu vi um vídeo lá do Peter, né? Do Peter Dwaynei, ele falou que ele fica duas semanas sem respirar, Ed? Meu Deus, Ed Bull, como que você põe um boneco desse? Esse sim tinha que ser em Jussie. O Homelander ainda vai. Só que ele tem as fraquezas que o Homelander não tem, né? E dentro de Mortal Kombat, né? A gente imagina, se fosse um filme, um desenho, alguma coisa assim, o Homelander com certeza ia usar outras coisas. Porque você entrando no universo, pensa assim, o Homelander e o Omni-Man entrando no universo de Mortal Kombat agora, né? Todos os bonecos que são convidados de alguma forma, alguma coisa assim, eles são meio que nerfados, né? Ou adaptados pra funcionar naquele universo. Imagina aí, ó, o Omni-Man contra o Kenshi. Só um sopro ali, uma palmada ali, já esmagava o Kenshi. Faz também a mesma coisa com o Capitão Pátria, né? O Homelander, né? A gente viu aí o primeiro first look dele, ele com a ferra aí. Se ele também fosse pro universo de Mortal Kombat, é, ele não tancaria o Liu Kang ali. Ficaria pau a pau ali, ele e o Liu Kang, né? É bem ali, eu acho que sairia, se a gente fizesse um filme, uma animação ali, com certeza o Nolan sairia vitorioso aí nessa parte aí contra o Homelander. Por mais que eu fale que eu gosto mais do Homelander e só vou jogar com o Homelander no Mortal Kombat 1. Vão comentando aí, vocês vão ser time Homelander, o time Capitão Pátria? Ou vocês vão ser aí o time Nolan, o time Omni-Man, né? O Homelander aí que já tá bastante mês aí no Mortal Kombat 1, muita gente já sabe jogar, né? Capitão Pátria, a gente espera que lance do dia 4 ao dia 6 ainda. Não tem uma data exata, a gente nem viu o trailer ainda de gameplay, não sabe como ele vai ser. Deixem um like, comentem aí quem que vocês são, quem que vocês vão torcer, com quem que vocês vão jogar. Vocês vão só assistir as lutas aí. Qual personagem que vocês gostam mais, ou o Homelander, ou o Homelander. Deixa aí embaixo aí nos comentários, quero ver interação, quero ver treta! Quero ver um falando, ah não, o Homelander é melhor, o Homelander é melhor, o Homelander é melhor, mas tem isso aqui. Vão comentando aí, eu quero ver um burburinho aí nos comentários. E também comenta aí, né? O que vocês acharam do conteúdo? Ficou meio estranho ali. Eu tentei aqui fazer um monte de edição, meio que travou o notebook, meu notebook não é muito forte ali. Usei uma configuração meio errada. Primeira vez que estou tentando fazer um vídeo aqui, mas fora aqui da caixinha, só da gameplay do jogo, né? Pensando num roteiro certinho aqui. Até me enrolei aqui no roteiro, desculpa aí se vocês não gostaram do conteúdo. Mas se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem aí, comentem suas opiniões. Se quiser, seja membro do canal ou deixe um valeu demais. E não se esqueça de acompanhar tudo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. E fui! Homelander é melhor! Eu sou melhor! Eu sou o mais forte!